Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue seu compasso Inexoravelmente Chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Se a veste não Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não Toda caminhada Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue seu compasso Inexoravelmente Chega lá Se a veste não Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Oh